É Felipe Azevedo diretamente do SBT e eu quero estar mandando um abraço para o meu primo Adenilson Rodrigues, um grande radialista de Conceição das Alagoas. Um abraço para minha mãe, para minha irmã, para minha família, para os meus amigos, em especial para a Prefeitura de Conceição das Alagoas, que me ajudou a estar aqui hoje no SBT, viu? E olha só quem está aqui comigo, gente! Bruno Oliveira! Carlos Nascimenta! Bruno Soares! Bruno Oliveira! Dia 20 de dezembro no programa do Ratinho, gente! Não percam, viu?